Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre a Defensoria Pública, tanto da União quanto dos Estados. O que elas fazem, quem tem direito aos serviços oferecidos, como solicitar o atendimento. A gente responde no programa, contamos com a sua participação. Envie perguntas para o nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Não deixe de participar.